Música 120 milhões em ação Pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos Pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente Em verde e amarelo Brasil é emoção Todos ligados no mesmo refrão Tudo é um só coração Todos juntos vamos Pra frente Brasil, Brasil Salve a seleção Todos juntos vamos Pra frente Brasil, Brasil Salve a seleção 120 milhões em ação Pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos Pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente Em verde e amarelo Brasil é emoção Todos ligados no mesmo refrão Tudo é um só coração Todos juntos vamos Pra frente Brasil, Brasil Salve a seleção Todos juntos vamos Pra frente Brasil, Brasil Salve a seleção Vai ver que é a cor Brasil, Brasil Brasil, 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 Brasil Salve a seleção Todos juntos vamos Pra frente Brasil, Brasil Salve a seleção Todos juntos vamos Pra frente Brasil, Brasil Salve a seleção Vai ver que é a corrente Mostra pra esse povo Que és um rei Voa canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Mas voa Voa canarinho, voa Mostra pra esse povo Que és um rei Voa canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco Como o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazem meu povo feliz E o meu povo Toma conta do cenário Faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz E o mundo se encantando Com a galera delirando Eu aí quero mais Faz voar Voa canarinho, voa Mostra pra esse povo Que és um rei Voa canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Boa canarinho, voa Mostra pra esse povo Que és um rei Voa canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco Como o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazem meu povo feliz E o meu povo Toma conta do cenário Faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz Boa canarinho, voa E o mundo se encantando Com a galera delirando Tô aí quero mais Mais voar Boa canarinho, voa Mostra pra esse povo Que és um rei Boa canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Boa canarinho, voa Mostra pra esse povo Que és um rei Boa canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Boa canarinho, voa Mostra pra esse povo Que és um rei Boa canarinho, voa Vitória, bola pra frente Explode o Brasil de emoção A empolgação é geral No rádio e televisão Canta o povo De alegria Seleção é carnaval Vitória, bola pra frente Explode o Brasil de emoção A empolgação é geral No rádio e televisão Canta o povo De alegria Seleção é carnaval Todas as cores são lindas Paixões esquecidas No meio de tantas nações Nossa camisa amarela Nasceu da aquarela Mais de 120 milhões Não há partido ou fronteira Só uma bandeira O povo se uniu Na rua, na praça O grito na raça Cantando Brasil Pra Brasil Vitória, bola pra frente Explode o Brasil de emoção A empolgação é geral No rádio e televisão Canta o povo De alegria Seleção é carnaval